Cheguei, agora sou novato nessa parada E o meu rolê agora é de sonata E o cordão, meu mano é Cartier Em cima da mil e cem bandida eu vou pegar você Elas brisou que os menor é debochado Porque o cabelo claro é o disfarçado E aqueles trajes que ela perde a linha É só kit de grife parecendo até artista Chamei no rádio e me passaram a visão Que aqui na zona leste, tá dois, tá tranquilão Fechado com o certo, oi desde menorzinho Tchelo que tá na rima e nós não para por aqui Porque agora a nossa vida mudou Que eu brotei no baile funk do jeito que elas amou Com o vidro fechado, no ar condicionado Ela nem viu o nome, mas o carro é importado E o nosso bonde tá pesado demais É só moleque tralha com dinheiro pra carai De áudio Ranger Rover ou até mesmo a pé O bem mais valioso é o tamanho da sua fé Sempre de nave os moleque joga na cara De golfe ou de corola, civic ou de sonata É só gravão batendo e bunda balançando Copão de 700 e os mochilinha fatiando DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Cheguei Com o vidro fechado, no ar condicionado Ela nem viu o nome, mas o carro é importado E o nome